É meu, batalha no gogó, certo, o Garcês é o primeiro, então, vou puxar aquele refrão, tá bravo? Três MCs vão cair no bag-bag, o que que vocês querem ver? SANGUE! Porra, tá morto? Batalha da resistência, caralho! Três MCs vão cair no bag-bag, o que que vocês querem ver? SANGUE! O que que vocês querem ver? SANGUE! Vou chegando, Garcês manda pro bep, esse é o do rock, não serve pro rap, não vai ser do rap, eu rimando pro bep, esse é o look, você só faz o trevo. E aí, tá um jeito comigo, tá legal cheio, se é tipo diferente, porque eu te macho sempre, porque você parece um figo, é uma coxinha, uma misturada de dois, ai, que brinque. Essa rima eu já mandei, eu sei que ela é repetida, por isso que eu vou mandando em cima da batida, que você parece um figo, hoje tem que correr na isqueira, é que te vejo irmão, e eu falo que besteira. Pô, aí não sei se tu pega o trocadilho, aí cê sabe que eu não perco o tiro, aí meu mano, na moral, que eu vou além, aí sabe que o style é tão bem que tem, porque você parece um figo. Aí meu mano, na moral, eu vou fazendo de freestyle, aí meu mano, que cê sabe que eu tô tranquilão, e eu tô rimando, e é só um detalhe, aí eu tô tranquilão, eu tô tranquilão, eu entro na sua mente e logo causa um surdo, é que cê parece um figo com falta de audição, tu me vê rimando e tu fala que é surdo. Ei, 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 que é o segundo do rock, é o segundo, do rock que continua, 45 segundos, tudo na sua conta, meu mano. Quaribiche, somente a gente mais pesada, desculpa a mão. Aí rapaziada, que eu me mirava em geral, todo respeito. Uou, 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 uou. Aí, 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 cê falou de salgado, na improvisada, é tipo kibe, só que em Vila Isabel, pistola pra você, tá salgada, então, cê entende parceiro que essa é tese, mas só que você vai temperar viajando na maionese, então, cê sabe que é sem ladainha, salgado, tu é mais contraditório do que voto de coxinha, então, cê pega essa parada na insistência, que eu vou fazer freestyle, essa é a minha consistência, só batalhou contra ele e esqueceu de me atacar, por isso que eu mano, eu vou ter que te atacar, Até porque aqui cê é boçal, tipo o Felipe Rete, criança sempre leva tudo pro lado, pessoal, mas tá tranquilo, mano, e agora eu te ataco, até porque cê sabe meu rap que é inteligente, você tenta contra mim, mas agora não é consistente, você usa corrente, mas pra mim não é concorrente, então, cê sabe o que é insistente, que agora eu vou fazer na veracidade que eu sou competente, e olha só que nessa ponte eu sou insistente, você baterá contra mim, só tá nadando contra a corrente. Hei hei hei, barulho, ô! O que? Dura na sua conta, primeiro round do look, somente aqui mais pesado, DJ Jal, 22, 23. Primeiramente, pão no cu do Bolsonaro, liberdade GTA, ô! Tá respondendo, agora a vitória. Mano, mano, ô, 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 eu sou gordo mesmo, o que que tu tem a ver com isso? Tava comendo açaí, isso aqui eu faço meu serviço Eu já falei, meu mano, mantenho compromisso Caralho, parei com meu açaí para isso Meu mano, não entendendo, falo até de salgado Lembrei de um real, o salgado da Lapa Realmente que absurdo, tá roubando vaga Eu olho pra tá cara e só penso, que babaca Só que mano, tem que entender como é que faz Que eu volto da cinza, me chame de Fênix Já que o amigo aqui é o do rock Eu tô fazendo solo, me chame de Timi Hendrix Oh, e não completa, eu sou babaca, até minha vez Me respeita que eu te respeito também Porque tu sabe, completando a ver do amiguinho Tu só vai ser otário e nunca vai ser alguém Meu mano, olha só o que o senhor falou Falou de maionese, meu mano, olha só antes que fosse Porque tu falou que a pista até tá salgada Achar que a vida é um morango e que a pista tá doce Só que mano, agora não intromete A pista até tá doce, só que é ácido e hoje tu se derrete Tu sabe mano, que agora se cala A pista até tá doce, só que é droga e agora tu toma bala Hei, 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 barulho para o primeiro round Tá de sacanagem Felizabel, barulho pro primeiro round Aí sim, Luke, você volta Valeu, Rabaiano, chega pra cá pra tocar esse instrumental Luke volta, terceiro, segundo round Tudo na conta de vocês Só meti a linha pesada, God Beats Só meti a linha pesada Eolardo, solta aí Eolardo, é o DJ Eolardo Sempre comem mais rima do que da coxinha Primeiramente eu falo meu mano, não subestime Ah, mistura dos dois aqui, bichinha Primeiro que na verdade que homofobia é crime Sempre comem mais rima do que da coxinha Se fosse qual o problema, tu tem que entender Aí meu mano, agora sabe, eu sou da zona norte Pode ser uma coxinha que você é sua massa de manobra E o recheio é tudo que tu é frangote Aê, é isso que tu entende aqui meu mano Tu sabe, tu faz freestyle, só que anima até conspira Tu só falou comida salgada contra um gordo Tu vai perder o gomo, miojo de galinha, caipira Porque meu mano, sabe que é o freestyle Tu sabe que eu falei que tu é um babaca Eu falei que é um babaca Quero só sair da batalha pra poder fumar um raca Só que meu mano, o look te mata, um raca Hoje você vai até pra Hakuna Matata Porque meu mano, deixa eu te dizer Tu se fudeu, eu sou o problema que tu não pode esquecer Hei, hei, hei Garcês Segundo round, tudo na sua... Não, desculpa, do rock Do rock, segundo round, tudo na sua conta, meu mano Passa energia para os MCs Ru, 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 ru Tipo assim então, ó Vai na minha mão Aí, aí Falou Hakuna Matata Você falou Hakuna Matata na improvisação Eu sei, meu mano, que eu lembrei até de Rei Leão Você sabe, meu mano, então pode crer É claro que é Hakuna Matata Rap é viver e aprender Você vai entendendo A rima se situa E olha só, meu mano Que o do rock chega e extravaza É claro que agora pode ser Rei Leão Porque hoje eu viro lendo e você me chama de Mufasa Aí Mas só que você falou até de ácido, meu mano E isso pra você é lamentável Porque você pode vir e trazer o seu ácido Eu injeto o hidrogênio e transformo em água potável Você pega a referência, é verso lírico Eu tipo química Seu reino é só banheiro químico Então você dá descarga e até desce Você vai tentando agora Mas só que meu mano não faz a prece Você falou para as parada Mas só que você é idiota Você chega aqui na roda cultural Fala de droga Mas você sabe e agora Você acostuma É tipo o Z com o ZN Tu não é MC só porque tu bebe e fuma Uou Ei, ei, ei Barulho para a batalha, Frisabinho Uou Seis, segundo round, título na sua conta 45 segundos 45 segundos Vamos lá, Frisabinho Aí você reclamou que eu não te ataquei Garça é rima pra cacete Não te ataquei na rima que você é café punite Mas Carlos, você quer que eu te ataque? Aí meu mano, na moral você vai ter até um piripaque Você quer que eu te ataque? Não, mano, eu sou problema Falo de racuna matata, você morre pra zirana Aí a rocuna na matata, mano, rima vagabunda Poete, irmão Aqui eu agiro pumba Aí meu mano, na moral Faço gestação Tranculão Aí na improvisação Aí você falou até mais carada que eu falei de salgado Aí você sabe, mano, que eu faço improvisado Aí falou que eu mando a mesma rima no improvisado Aí você sabe que você vai sair amassado É porque você parece um kibe Aí você sabe, mano, que eu rio pra caralho Você parece um kibe Um salgada Você parece um kibe Um salgada É porque eu esqueci a rima e foda-se Paralho pra cacete Hey, hey, hey Barulho para a batalha, ó Ooooo Tá horrível Barulho para a batalha, ó Ooooo Show de bola, rapaziada Vocês ouviram Guare, por favor Valeu Rapaziada Que terminou Quem acha que é o Garcês que tá no XU Levanta a mão e faz barulho, ó Ooooo Quem acha que é o do Rock que tá no XU Levanta a mão e faz barulho, ó Ooooo Quem acha que é o Lu que tá no XU Levanta a mão e faz barulho, ó Ooooo Do Rock que tá no XU Quem acha que é o Garcês que tá no XU Levanta a mão e faz barulho, ó Ooooo Quem acha que é o Lu que tá no XU Levanta a mão e faz barulho, ó Look in the Shizu!